Meu nome é Fábio Menezes, e nesse vídeo iremos conhecer como migrar tabelas e os dados existentes no banco de dados MySQL para o banco de dados SQL do Azure, utilizando a ferramenta assistente de migração do SQL Server para o MySQL. Desde já agradeço a sua presença. Infelizmente ainda não estou podendo falar devido a uma cirurgia que fiz recentemente, mas já estou me recuperando. E logo, logo estarei novamente aparecendo nos meus vídeos. Espero que goste, se inscreva no canal para valorizar o conteúdo, e também não se esqueça de clicar no like. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Vamos lá! Primeiramente fazemos o download do assistente de migração do SQL Server para o banco de dados MySQL na página oficial da Microsoft. Utilizando esse software, podemos conectar ao seu banco de dados MySQL, converter os objetos e migrar os dados para SQL Server ou banco de dados SQL do Azure. É importante escolher a mesma versão associada ao driver do MySQL instalado em seu computador. Iremos utilizar aqui a versão 64-bits. Clicamos assim no botão Download e selecionamos o arquivo desejado. Para o que iremos fazer, necessitamos escolher apenas o instalador principal, sem o instalador das extensões. Clicamos em Próximo para confirmar. Após a finalização do download, executamos o instalador. Aqui temos um processo rápido, mas que você precisa ter privilégios para instalar novos softwares no computador ou servidor. Basta clicar em Próximo. O instalador já identificou que não temos o driver do MySQL instalado. Iremos fazer o download separadamente depois. Clicamos em Próximo novamente. Aceitamos os termos da licença. E clicamos no botão Instalação típica. Mantemos as opções selecionadas, mas não obrigatórias. E clicamos no botão Instalar. Após a conclusão, na página oficial do banco de dados MySQL, clicamos no botão de download do driver Windows na versão 64-bits, a mesma versão do assistente de migração. Temos apenas algumas etapas no instalador. Clicamos em Próximo e aceitamos os termos da licença. Lembrando que essas ferramentas são gratuitas, mas é sempre importante entender as regras definidas nas licenças. Mantemos selecionada a opção de instalação típica e clicamos no botão Próximo novamente. E agora no botão Instalar. Após a conclusão, executamos assim o assistente de migração. Clicamos no botão Novo projeto da barra de ferramentas. Definimos o nome desse projeto e selecionamos para qual destino iremos migrar o nosso banco de dados MySQL. Manterei a opção Banco de dados SQL do Azure selecionada. Lembrando que é possível executar esse procedimento para os bancos de dados SQL Server e instância gerenciada do Azure. Clicamos no botão OK. Agora iremos conectar no banco de dados MySQL para obter a estrutura de objetos existentes. Manteremos o modo padrão selecionado e logo ao lado do driver recebemos uma mensagem de aviso, informando que a versão que instalamos no computador ainda não foi testada. Contudo, não encontrei nenhum problema na execução desse procedimento. Utilize os comentários do vídeo e envie para mim uma mensagem dizendo se tudo ocorreu corretamente. Preenchemos o nome do servidor, que é o caminho da instância MySQL. Estou utilizando o banco de dados associado à minha página de internet, ou seja, o meu MySQL está disponível na nuvem também. Iremos manter a porta de acesso do servidor e preenchemos o nome do usuário e da senha que tem acesso ao mesmo. Após finalizar, clicamos no botão Conectar. Temos aqui nessa janela a lista dos bancos de dados existentes na instância. Selecionamos apenas os itens que desejamos e clicamos em OK. Importante entender aqui que essa estrutura apresentada não é online, e qualquer alteração ocorrida no servidor é preciso atualizar os itens novamente. Essa lógica também está relacionada aos itens do banco de dados de destino. Portanto, iremos selecionar os itens que queremos migrar, e clicando em uma tabela podemos visualizar as colunas e seus tipos de dados, inclusive obter o código SQL de criação da tabela, e previsualizar os dados. Agora, iremos conectar ao banco de dados SQL do Azure, preenchendo o nome do servidor, definindo o usuário e senha que acessa a essa instância. Esse usuário precisa ter permissões de leitura de esquema e criação de tabela, e definimos o nome do banco de dados que desejamos armazenar os objetos migrados. Para confirmar, clicamos no botão Conectar. Expandimos a estrutura de objetos existentes. Identificamos no esquema padrão DBO as tabelas criadas anteriormente. Podemos clicar no objeto Tabela para visualizar as colunas e os dados armazenados. É nesse esquema que iremos migrar as nossas tabelas, e para isso, clicar no banco de dados do MySQL para alterar o esquema de destino, conforme o esquema desejado, clicando no botão Modificar. Nessa janela, após alterar o esquema de destino, clicamos no botão OK para confirmar, e para migrarmos esses objetos selecionados, clicamos com o botão direito na pasta Tabelas, selecionando a opção Converter esquema, ou como vemos aqui, podemos utilizar o atalho do teclado Ctrl mais a tecla R. Percebemos que na estrutura de objetos do banco de dados de destino, os novos itens foram adicionados. Se clicarmos na tabela, podemos ver as colunas e os tipos de dados convertidos para o banco de dados SQL do Azur. Contudo, essas tabelas ainda não foram criadas no destino, não sendo possível nesse momento previsualizar ou migrar os dados. Para confirmar a migração desses itens, clicando em Tabelas com o botão direito, executamos a sincronização com o banco de dados. Na janela que se abre, temos aqui os objetos no lado direito referentes ao projeto, e no lado esquerdo os objetos no servidor de destino. Percebemos que as tabelas selecionadas ainda não existem. Clicamos no botão OK para confirmar. Após a conclusão, utilizamos o SQL Server Management Studio para atualizar a estrutura de pastas das tabelas. Vemos os objetos criados pelo assistente de migração, ainda sem os registros armazenados. Voltamos para o assistente. Clicando novamente com o botão direito na pasta Tabelas do banco de dados de origem, executamos a opção Migrar dados. Às vezes, é necessário reconectar no banco de dados, preenchendo a senha novamente. Durante o processo de migração, temos as atividades que estão sendo executadas logo abaixo, e podemos perceber que das tabelas que selecionamos, todas executaram a migração dos dados com sucesso, menos a tabela Posts, que do total de 202 registros, apenas 7 foram migrados, devido à coluna de data da postagem não permitir receber valores nulos. Lembrando que foi o assistente de migração que definiu essa condição, avaliando os primeiros registros do banco de dados de origem. Ao finalizar, recebemos uma janela de resumo da execução, e podemos clicar no botão Detalhes para cada item relacionado. Apenas fecharei essa janela, e ao consultar uma das tabelas no SSMS, vemos que os dados foram migrados. Retornando para o assistente de migração, clicamos na tabela que necessita ser alterada no banco de dados de destino. Removemos assim, a obrigatoriedade da coluna em receber valores. Precisamos sincronizar novamente com o banco de dados, agora apenas clicando com o botão direito na tabela que alteramos. Somos questionados se desejamos salvar essas alterações. Confirmamos clicando no botão Sim. O processo de atualização do esquema da tabela é executado, e na janela de sincronização, apenas clicamos em OK. Feito isso, e no SSMS, vemos a condição anterior da coluna dessa tabela, onde não permitia valores nulos. Atualizando a estrutura de colunas, agora percebemos que é possível armazenar o registro sem a necessidade desse preenchimento. E para finalizarmos, migramos os dados apenas dessa tabela, clicando nela com o botão direito do banco de dados de origem, e executamos a opção Migrar Dados. Após a execução, temos todos os 202 registros migrados com sucesso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.